Olá, boa noite. FEPAM suspende atividades de empresas suspeitas de poluir águas do Guaíba. Com o mercado em queda, criatividade e negociação flexível são estratégias das concessionárias para aumentar a venda de automóveis. Obras de revitalização da Orla do Guaíba recebem financiamento de 92 milhões de dólares. O bom e velho café com leite pesa no bolso dos consumidores e pressiona a inflação. Porto Alegre ganha novo centro avançado de pesquisa em câncer. E uma das primeiras casas de Sarandi vira museu para resgatar a colonização do município. Você vai ver agora os principais fatos do dia na capital e no interior do estado. Vendas em baixa, criatividade e benefícios em alta. Se por um lado o setor automotivo amarga a queda de 25% nas vendas em relação ao ano passado, por outro existem estratégias que ajudam a alavancar os negócios. E a TV Fevale, nossa parceira no Vale dos Sinos, foi conferir de perto os prós e contras para quem quer trocar de carro em momento de crise. Conforme explicou o economista Luiz Denardim, a queda no setor reflete a situação geral da economia do país. E com a insegurança financeira, a população acaba abrindo mão de comprar veículos novos. Hoje o carro já não é visto como status. Por quê? Porque ela não sabe o que vai ser o futuro e se ela vai precisar desse dinheiro ou não. Então o que ela faz? Ela deixa de consumir. Mas se alguns brasileiros aparentam estar inseguros diante do cenário econômico, nas concessionárias o desafio é atrair e fidelizar o público. A gente busca compensar isso atendendo melhor esse cliente, porque uma vez que o cliente não tem a troca do carro à disposição naquele ano, ele precisa fazer uma manutenção. Então nós temos hoje linha de crédito especial diferenciada. Por exemplo, hoje nós temos a possibilidade da pessoa fazer manutenção sem juros, que é uma coisa que praticamente não existia. E a fábrica também tem bastante condições para quem quer trocar. E com tantas facilidades, surgem também interessados. Há tempo que eu já queria fazer essa compra, fazer uma troca, meu carro começou a dar problemas. Então a gente conseguiu economizando, economizando. Agora a gente conseguiu com a promoção também tirar o carro zero. Niziane viu no carro zero, além da realização de um sonho, uma boa oportunidade de aplicar suas economias. Mas para quem não está com orçamento em dia, Luiz aconselha que é melhor não arriscar. Apesar das ofertas aparecerem boas, depende muito de tu teres uma renda excedente para fazer essa compra. Se comporta dentro da renda familiar, realize. Se não, postergue. Lucro líquido do Banrisul sobe quase 15% no primeiro semestre do ano, na comparação com o mesmo período do ano passado. O resultado corresponde aproximadamente 390 milhões de reais. Segundo o balanço divulgado hoje, o desempenho positivo reflete o aumento da margem financeira e a receita de serviços favorável. Já as operações de crédito, como empréstimo a empresas e financiamentos de longo prazo, diminuíram mais de 4% nos últimos 12 meses. A Fundação Estadual de Proteção Ambiental suspendeu por tempo indeterminado as atividades de uma empresa por emissão excessiva de odores nas proximidades do Guaíba e na zona norte de Porto Alegre. Há suspeitas de que a Cetralique, que trata influentes líquidos industriais, seja uma das responsáveis pelas alterações no cheiro e no gosto da água da capital. Quem se aproxima da sede da Cetralique no bairro Navegantes sente o cheiro forte, similar ao percebido na água das torneiras de Porto Alegre. E foi a emissão continuada de odores observada pela FEPAM que resultou na suspensão das atividades da empresa. O maior dano que se constatou ali é o impacto da vizinhança. Um odor muito forte, a gente vinha pedindo providências já, e aí a empresa tomou algumas e outras não. A central de tratamento de resíduos não é um local adequado estar num bairro, do lado de um shopping, largando efluente numa rede do DEP. Enfim, o local se tornou muito inadequado. A Cetralique é a única na região do Guaíba que trata resíduos industriais, atendendo 1.500 empresas. Um dos problemas apontados é que o excedente do esgoto industrial era jogado na rede do DEP, quando deveria haver uma tubulação independente. Segundo a FEPAM, a atividade da Cetralique pode ter contribuído para a alteração do gosto e do cheiro da água. No entanto, não pode ser apontada como responsável. Nesse momento, também, o DEP vai desencadear um programa de limpeza de toda a rede. E com isso, se é, digamos, dali a origem de grande parte ou não se sabe em que percentual, né? Mas pelo menos esta causa, a gente imagina que vai parar de agir no sentido de gerar o dor e gosto na água. Em nota, a Cetralique manifestou surpresa pela suspensão das suas atividades, que ocorre um dia após uma visita técnica da FEPAM. De acordo com a empresa, no período de 51 dias úteis, foram realizadas 21 avistorias e feitas 7 coletas de aproximadamente 20 amostras em várias etapas. E o efluente tratado não apresentou nenhum parâmetro fora dos padrões exigidos na licença de operação. A primeira fase de revitalização da Orla do Guaíba já está na metade. O parque do gasômetro, por exemplo, deve ser entregue à população até o fim do ano, segundo a Prefeitura de Porto Alegre. Hoje, o prefeito da capital assinou o contrato de financiamento internacional no valor de 92 milhões de dólares para o andamento das obras e de outras melhorias na cidade. A assinatura ocorreu na manhã desta quarta-feira às margens do Lago Guaíba. Apesar da formalização do financiamento, a pontinha ainda não entrou na conta do município. O que falta é que o governo federal, que é o parceiro da CAF, porque não somos nós, é o governo federal, pague uma anualidade. Essa anualidade está atrasada desde 2014. Então, a CAF, para não abrir precedentes, deixou muito claro de que só conseguirá repassar recursos para qualquer contrato, e nesse caso para Porto Alegre, depois que o governo federal pagar a sua parcela da anuidade. Mais de 35 milhões de dólares no valor total devem ser utilizados ainda este ano. O montante também servirá para a pavimentação de ruas demandadas pelo orçamento participativo e para melhorias no sistema da Procempa. Do montante, cerca de 50 milhões de dólares tem utilização prevista apenas a partir do próximo ano, na terceira fase de revitalização da Orla. Nós somos um dos poucos municípios brasileiros que, nesse momento, está conseguindo investimentos e empréstimos internacionais, mostrando que Porto Alegre, com seu modelo de gestão, realmente aponta para o modelo de gestão que passou a ser referência em âmbito nacional. A revitalização da Orla começou em outubro de 2015. O valor total do projeto, assinado pelo arquiteto Jaime Lerner, é estimado em 61 milhões de reais. As obras compreendem cerca de 10 hectares, da beira do Guaíba, entre a usina do gasômetro e a rótula das cruias. Serão construídas ciclovias, novos passeios, um restaurante sobre a água e inúmeras estruturas de lazer. Lançada a nova linha de crédito para agricultores familiares da Expo Inter 2016, o Banrisul vai financiar a compra de animais, máquinas e equipamentos agrícolas. A carteira de crédito rural é voltada para os produtores que participam do Pavilhão da Agricultura Familiar. Os interessados vão ter crédito pré-aprovado. A Expo Inter começa no dia 27 de agosto e vai até 4 de setembro. O tempo segue firme na região leste nesta quinta-feira. Em Porto Alegre, sol com algumas nuvens, máxima de 18 graus. Mesma situação no Vale dos Sinos. Em Novo Hamburgo, mínima de 7 graus. No litoral norte, o dia vai ser de sol e pouca nebulosidade. As marcas chegam aos 19 graus em Tramandaí. E ainda nesta edição, veja como uma empresa de ônibus está valorizando a acessibilidade para deficientes. E depois do intervalo, tradicional café com leite fica mais caro e pressiona a inflação. Nós já voltamos. A quinta-feira segue com tempo firme no oeste do estado. Em Uruguaiana, o dia vai ser de sol com algumas nuvens, mínimas de 6 graus. Em São Borja, o sol predomina e as marcas chegam aos 20 graus. Tempo firme também em Alegrete, onde o amanhecer vai ser mais gelado, mínima de 5 graus. Cássio Trojildo reassume a presidência da Câmara de Porto Alegre. O Tribunal de Justiça Gaúcho derrubou hoje a liminar que havia anulado a eleição para presidente da Casa na última sexta. Contra o vereador do PTB, pesam denúncias de compra de votos e abuso do poder econômico no pleito de 2012. O processo está sendo julgado pelo Tribunal Superior Eleitoral. A inflação medida pelo índice de preços ao consumidor amplo voltou a acelerar no país. Fechou julho com variação de 0,52%. Mas no acumulado do ano, o IPCA apresenta tendência de desaceleração, com alta acumulada de 4,96% contra 6,83% no mesmo período do ano passado. O grupo de alimentos e bebidas foi o que mais pressionou o indicador, com destaque para o bom e velho café com leite. No bate-papo entre pai e filha, não pode faltar uma generosa xícara de café. Quase todas as minhas relações sempre é regada a café. Saí de casa, eu tomo café. Quem consome com frequência a bebida vem pagando mais por ela. O café preto teve alta de 2,52% no mês de julho. O preço da taça do produto varia de R$ 2,50 a R$ 6,00 em bares e cafeterias da capital. Está subindo, não adianta. Não tem muito o que fazer. Tem que cortar em outras coisas. Tem que cortar no que não precisa. Além do cafezinho, outros alimentos que fazem parte do café da manhã também tiveram alta nos preços, como o leite, o açúcar, a manteiga e o pãozinho francês. Em julho, o grupo alimentos e bebidas foi o principal responsável pelo aumento do IPCA, índice que mede a inflação oficial do país. Além da alta do dólar, fatores ligados à agricultura também afetaram os custos. Todos os derivados de leite tiveram um aumento bem significativo, principalmente na gastão dos bovinos. A gente teve um aumento expressivo nas commodities ligadas ao alimento do gado. Então, naturalmente, toda a cadeia é impactada. O café também teve um aumento bem expressivo, que lá no início do ano, até o ano passado, a gente ainda teve uma quebra de safra muito grande, principalmente em São Paulo, onde é a principal produtora de café no Brasil. Então, esses impactos ainda estão sendo sentidos ao longo do ano. Apaixonada por café, Fernanda prefere nem saber o quanto gasta com a bebida que ela toma todos os dias. Eu coloco no cartão de crédito, no final do mês, realmente, meu cartão de crédito fica alto, mas a gente não sabe se é o café ou se é o resto. Trabalhadores da saúde fazem novo protesto no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Pela terceira quarta-feira seguida, parte da categoria paralisou as atividades por 12 horas. A entrada para os ambulatórios de consultas médicas foi bloqueada. O acesso precisou ser feito pela recepção central. As categorias pedem reajuste salarial de 15%, mas os sindicatos patronais oferecem no máximo 13,5% de aumento. Uma correção. Quando a gente falou do vereador Cássio Trojildo, que está enfrentando um processo no Superior Tribunal Eleitoral por algumas suspeitas de corrupção na eleição de 2012, foi mostrada a imagem do vereador Mauro Pinheiro da rede. Portanto, vereador Mauro Pinheiro e não Cássio Trojildo. Agora a gente fala do Hospital Moinhos de Vento, que lançou um novo centro de oncologia. Feito em parceria com o Instituto Ling, o espaço dispõe de tecnologia para pesquisas que buscam a cura do câncer. Estimativas do Instituto Nacional do Câncer apontam que o Rio Grande do Sul deve ter quase 40 mil novos casos de diferentes tipos da doença ao longo deste ano. O serviço será voltado ao tratamento e diagnóstico dos cinco principais tipos de câncer. Mama, próstata, colo retal, pulmão e hematológica. Eles têm uma atenção especial nossa pela prevalência. São muito comuns. Homem com câncer de próstata, um em cada dez na sua vida vai ter. Mulher com câncer de mama, um em cada dez vai ter câncer de mama. Então é evidente que nós temos que estar preparados para essa população. Então, por isso que a gente tem um esforço especial nessas áreas. Mas nós estamos preparados para atender todos os tipos de tumores, na verdade. O centro surge da remodelação dos três pavimentos do Serviço de Oncologia do Hospital, que realiza 1.100 tratamentos de câncer por ano. Com a novidade, a expectativa é ampliar o atendimento em 30%. Tudo isso com a ajuda de uma tecnologia pioneira no Brasil, o sistema Calypso. Como é que isso funciona na prática? Nós implantamos um sinalizador, um marcador. Podemos traduzir isso mais ou menos como se fosse um sistema GPS. À medida em que nós implantamos isso no tumor, é possível que no momento em que o paciente está recebendo a sua dose de radiação, o aparelho possa seguir onde está o tumor e aplicar isso com mais eficácia, com mais eficiência, diminuindo então a dose naqueles tecidos que estão em volta, que são os tecidos sadios. Segundo o Instituto Nacional de Câncer, o país deve registrar cerca de 600 mil novos casos até o ano que vem. Já para 2020, é esperado um aumento de 14% nos casos da doença. Nós observamos que alguns fatores de risco são extremamente importantes no aumento da taxa do câncer da mama. Por exemplo, obesidade, baixa escolaridade, porque o paciente procura tardiamente o diagnóstico. Além disso, o tabagismo também envolve um fator de risco para o câncer de mama. Então, o que nos parece é que os diversos tipos de câncer, eles aumentam a sua incidência porque nós estamos vivendo mais e, consequentemente, estamos mais tempo expostos aos fatores de risco. O novo centro recebeu um investimento de 30 milhões de reais e foi batizado de Lídia Wong Ling, uma das voluntárias mais importantes da Liga Feminina de Combate ao Câncer no Estado. Restrição no atendimento às gestantes do Hospital Conceição, na capital. O centro obstétrico vai passar por reformas que devem durar até oito meses. Com isso, o hospital reduzirá sua capacidade em 40%. A reforma vai melhorar a infraestrutura de atendimento às gestantes para se adequar ao modelo da rede Cegonha do Ministério da Saúde. O investimento é de 5 milhões de reais. Até o término da reforma, serão atendidas apenas as pacientes encaminhadas pelos postos de saúde da região norte, eixo Baltazar. A quinta-feira começa com queda de temperatura no norte do estado. Na serra, dia de sol com aumento de nuvens. máxima de 17 graus em Caxias do Sul. No planalto, dia ensolarado, congeada ao amanhecer. Em Passo Fundo, a mínima vai ser de 4 graus. No noroeste, previsão de sol e pouca nebulosidade. Mínima de 5 graus em Injuí. E veja depois do intervalo. Em Sarandia, no norte do estado, antiga residência vira museu da colonização. A gente mostra logo mais. O sul do estado vai ter uma quinta-feira ensolarada. Na região de Bagé, o dia vai ser de sol com algumas nuvens. A máxima chega aos 21 graus. Em Pelotas, predomínio de sol. A mínima prevista é de 9 graus. Situação semelhante ocorre no litoral sul, onde a umidade do ar chega aos 96%, mas não chove. As marcas alcançam os 17 graus em Rio Grande. Abertas as inscrições para bolsas remanescentes do ProUni. São oferecidas quase 58 mil bolsas de estudo parciais e integrais em instituições privadas de ensino superior. O prazo para os candidatos ainda não matriculados termina em 26 de agosto, já quem está matriculado na faculdade pode se inscrever até 14 de novembro. Para concorrer, é preciso ter feito o Enem e ter renda familiar bruta mensal de no máximo três salários mínimos. A locomoção está entre as principais dificuldades enfrentadas pelas pessoas com deficiência e o despreparo de muitos prestadores de serviço acaba piorando a situação. Por isso, motoristas e cobradores de ônibus de canoas estão sendo capacitados para oferecer um atendimento melhor a essas pessoas. Sala cheia, são 25 cobradores, motoristas e fiscais que atendem a população de canoas nos ônibus da cidade. Até o final do mês, 150 passam por esta capacitação. É um espaço que apresenta conceitos e técnicas, mas que pretende humanizar ainda mais o contato diário entre os funcionários e os usuários dos ônibus com deficiência. A comunicação é a melhor forma que a gente tem de vencer todos os obstáculos. E o maior obstáculo é a maior barreira atitudinal. E não foi só o vídeo com o passo a passo para operar a plataforma elevatória. Em dupla, os funcionários se revezaram, tanto no lugar do cadeirante como na operação do controle que eleva a cadeira de rodas para o interior do coletivo. Uma experiência que trabalha desde a segurança do passageiro até a compreensão das limitações da deficiência dele. A gente está oportunizando técnicas que já são rotineiras deles, que eles fazem a parte técnica, mas a gente está acrescentando isso à humanização e à sensibilização. Com o Sony e o Emerson, o treinamento exigiu venda nos olhos, colocar-se no lugar do deficiente visual e do acompanhante ou guia. Eles aprenderam que quem conduz está um passo à frente e deve sempre narrar obstáculos e as características do caminho pela frente. Se não tiver a ajuda de uma pessoa para auxiliar é complicado. E o treinamento ajuda se colocar no lugar do olho? Com certeza. Ajuda bastante. Como é que é a sensação de andar no escuro? Ah, é estranho, né? É estranho de acostumar sempre a enxergar quando a gente não enxerga assim. Dá aquele baque, né? Mesmo já conhecendo o funcionamento dos ônibus locais é diferente. É muito diferente mesmo. A gente vê a necessidade que eles têm para embarcar e tudo. É muito diferente mesmo. Hoje, 71 ônibus ou 53% dos coletivos da frota interna de canoas são adaptados. Até o final do ano, o percentual deve chegar a 68%. Tempo firme e temperaturas amenas na região central do estado nesta quinta-feira. Em Santa Cruz do Sul, o dia vai ser de sol com pouca nebulosidade, máxima de 19 graus. O mesmo ocorre em Santa Maria, onde a mínima fica em 5 graus. Em Cachoeira do Sul, dia ensolarado com máxima de 19 graus. Debater políticas públicas que incentivem a abertura de novos negócios. Esse foi o objetivo de um seminário sobre desenvolvimento municipal realizado nesta tarde no Teatro Dante Barone da Assembleia. A atividade foi promovida pela Frente Parlamentar das Micro e Pequenas Empresas do Parlamento Gaúcho e pelo SEBRAE. Durante o evento, foram apresentados os casos das Prefeituras de Gramado e de Três Rios, no Rio de Janeiro, exemplos bem-sucedidos na implementação de políticas públicas para o desenvolvimento econômico local. Imagine se a sua casa virasse um museu nos próximos anos para que os seus costumes fossem relembrados por todo o mundo. Foi isso que aconteceu em Sarandi, na região norte do Estado. Uma das primeiras casas de alvenaria construída no município em 1923 se transformou em museu. Lá, os visitantes podem conhecer melhor as características da colonização italiana e fazer uma viagem no tempo. Quem mostra é a UPF TV, nossa parceira na região. O Centro Histórico do Imigrante é uma construção que começou lá no início da história de Sarandi. Sarandi foi colonizado em 1917, a casa foi construída em 1923. Ela tem as características da colonização italiana quando vieram os imigrantes para Sarandi. Então, ele é um espaço para preservar e contar a nossa história, continuar propagando por gerações a história do município, a história dos imigrantes. Nós temos um acervo bastante variado e que traz toda a história do nosso município com as características da colonização italiana e alemã predominantemente, já que foram doadas, as peças foram recolhidas da comunidade sarandiense, então foram doações da comunidade. Vieram junto com os imigrantes da Itália, da Alemanha, peças que são de 1853, que já tem todo um... Vieram junto com os imigrantes para Sarandi. A casa pertencia à família Salami, antes de ser repassada para a prefeitura de Sarandi. A arquitetura é dos anos 20 e retrata uma residência tipicamente italiana. quem passar por essa porta aqui, com certeza, vai fazer uma viagem no tempo. Hoje, nós temos 112 metros quadrados de área construída e são divididos então em três pisos, o porão, o térreo e o sótão, bem característico da época. Nós convidamos toda a comunidade que quiser vir participar, que quiser vir conhecer o nosso Centro Histórico do Imigrante, para que possam vir até Sarandi, vocês com certeza vão ser muito bem recepcionados, dá para matar a saudade, dá para conhecer como era antigamente e vivenciar um pouquinho disso. então eu deixo esse convite para vocês com certeza não vão se arrepender. O Segunda Edição volta amanhã às sete da noite com novas informações. Uma boa noite para você e até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí